Uma explosão em São Petersburgo, na Rússia, matou um blogueiro militar que apoiava a guerra na Ucrânia. Vladley Tatarsky ficou conhecido desde o início da invasão russa por sua forte postura pró-guerra. Ele defendia diversos objetivos, como a destruição completa do Estado ucraniano. O blogueiro estava em um café para falar sobre sua experiência como repórter militar. Segundo o governador de São Petersburgo, o dispositivo explosivo deixou ao menos 32 pessoas feridas. Legenda Adriana Zanotto